Rever conceitos para crescer Com Leila Navarro Eu estava dando uma palestra de motivação numa siderúrgica E a certo momento uma pessoa levantou e falou assim Leila, você acredita em sã consciência Que um homem na boca de um forno a 300 graus diariamente pode ser feliz? E eu fiquei quieta, né? Porque eu não seria feliz na boca de um forno nem um minuto Quando você não sabe o que responder, o que você tem que fazer? Dá uma risada Para dar um tempo de lembrar alguma coisa para falar E não veio nada Mas você tem uma segunda chance? A segunda chance é você respirar fundo Se conectar com Deus, porque Deus é Pai e não vai te abandonar essa hora E assim eu fiz E nada E o homem continuou Pois eu sou feliz, dona Eu fiz graças a Deus E ele falou, eu sou feliz, dona Porque quando eu chego em casa, aquele guri pula no meu pescoço Eu abraço aquele meu filho e falo Filho, macho que nem seu pai tem muito poucos Aguentar o que seu pai aguenta naquela empresa são muito poucos Esse homem me ensinou uma palavrinha mágica Que se chama relevância A única maneira de dar um nó, de dar virada nessa crise É o que você faz ter relevância interna para você É o que você faz ter relevância E aí E aí E aí E aí